Oi, 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 tudo bem com vocês? Aqui é Sheila Ferreira Animania falando e hoje eu vim fazer o sorteio com vocês, como prometido aqui ó, 17 e 1, faltou um, ah, passou um minutinho, mas tudo bem, 17 e 1 dia 30 do 7, né? então nós vamos fazer aquele sorteio dos 24 moldes, 4 modelos, 6 tamanhos cada modelo, é esse aqui olha só, camisa social, conjunto moletom, vestido de noiva e vestido frente única então vem os 6 modelos aqui do RN ao 4, 6 modelos cada, 6 tamanhos cada modelo, vem 6 tamanhos cada modelo vem 4 modelos, cada pastinha dessas é 1 modelo e vem 6 tamanhos, cada modelo vem 6 tamanhos, ok? vamos fazer o sorteio então, vamos lá fazer o sorteio vai ser por esse site aqui, tá? é bem confiável, eu já fiz outro sorteio por eles, por ele é bem confiável vamos lá fazer então, aqui nós vamos colocar o nosso vídeo o vídeo do sorteio, que é esse aqui, nós estamos com 24, 26 comentários vamos ver então, vamos ver quem é a sortuda ou o sortudo Adriana Guedes, esta é a nossa ganhadora, Adriana Guedes por favor, Adriana, entre em contato comigo, manda o teu e-mail certinho pra mim, tá te enviando os teus moldes, tá bom? meus parabéns e obrigado por participar, ok? beijinho, não esquece de mandar teu e-mail pra mim mandar teu molde, tá bom? até a próxima pessoal não esqueçam gente, curta a nossa página, curta os nossos vídeos, né? e compartilhe, vem muito sorteio por aí, tá? fiquem ligados que tem muito sorteio por aí, beijinhos!